E partiu, foi embora Sem mais desculpas Se libertou e partiu Foi pra rua Sem mais desculpas O mundo inteiro ouviu você Tão perto um amor sincero Meap, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores Trabalhando em toda a costa brasileira De Sul a Norte desde 1986 Com o foco específico e exclusivo De assistir o pescador artesanal Nós temos que catalogar 2 mil comunidades de pescador De Sul a Norte A ideia que se dá é que alcançamos tudo Não alcançamos Em 2 mil comunidades de pescador Nós temos apenas cento e poucos missionários Então nós não conseguimos fazer um trabalho efetivo E nós precisamos avançar nesse sentido Nós começamos esse trabalho no litoral paulista Depois o Paranaense, Bahia, Piauí, Maranhão e o Amapá O próximo ano nós já estamos entrando na janela amazônica Onde ainda existe 10 mil comunidades de pescadores Ainda sem o conhecimento do Evangelho Então a Meap tem atuado ao longo desses 30 anos Alcançando essas comunidades E para a honra e glória de Deus Praticamente todas elas hoje já tem acesso ao Evangelho Aqui é o nosso prédio Onde nós desenvolvemos todas as atividades Então nós temos ele como centro social Funciona a escola da comunidade E também as nossas reuniões E também tudo aquilo que nós fazemos Em benefício da comunidade Trazer assistência à saúde Alguma coisa nesse sentido É desenvolvido aqui nesse salão Chegamos aqui no Morro do Meio agora Onde semanalmente nós temos o hábito de fazer visitas Para dar uma assistência espiritual aos irmãos E também estar evangelizando novos E hoje nós vamos estar visitando a casa do Tony Lourdes É uma família que tem sido assistida Ao longo desse tempo Nós vamos mais uma vez estar chegando a eles Para levar o Evangelho Como vocês percebem o Senhor servindo? Como vocês percebem Deus ajudando vocês? Só apesar da gente estar passando, vivendo Estão com saúde e tendo alimento todo dia Porque eu não sei nem explicar como é que está acontecendo Como é que a gente está passando Porque meu serviço era de caranguejo Não estou trabalhando mais Na pescaria eu não consigo manter na família É a gente luta na pesca e não consegue A gente vê que o que a gente ganha não dá para a gente passar A gente está passando Com a mão do indoto a gente está Isso é obra de Deus Bom, a realidade do pescador é muito difícil Esse camarada tem um dia muito ralo Ele vai para o mangue para tirar em média 20 cordas de caranguejo Cada corda equivale a 4 caranguejos amarrados Nessa corda ele recebe por ela 1 real e 20 centavos Então um dia de serviço é aproximadamente 20 e poucos reais A grande dificuldade que nós vemos em tudo isso É que o atravessador é quem recebe esse produto E quando esse atravessador já pega esse produto Você vai pagar nele lá no final a 10 reais um caranguejo Mas é uma vida muito sofrida Porque o mangue já é muito difícil Você tem que deitar na lama literalmente Em meio a raizal para tentar catar um caranguejo Nós viemos aqui na casa do Wagner Um povoado chamado Jacaré É ele, a esposa, dois filhos Viemos trazer uma cesta básica Algo que é comum da gente estar fazendo Eles moram numa situação muito isolada, muito difícil Para chegar até aqui a gente tem que navegar mais de duas horas Depois nós caminharmos mais uma hora Até a vida de Ilha Grande dos Paulinos E de Ilha Grande dos Paulinos para cá Caminhamos mais aproximadamente cerca de uma hora e meia Para entregar essa cesta aqui E poder dar um pouco de sustento para eles Nós fazemos isso porque nós sabemos que há necessidade espiritual De estarmos falando de Jesus para eles E também pela dificuldade que eles vivem De ter um acesso a uma cidade De ter acesso a um ambiente que possibilita a eles Ter o conhecimento da palavra Então são analfabetos Na grande maioria Eles têm um envolvimento com álcool Então nós conseguimos Com a nossa presença aqui Inibir isso Não por nós mesmos Mas pelo conhecimento que a gente tem trazido Com a palavra de Deus Os quais eles hoje já têm um conhecimento E procuram abrir mão dessas coisas Que têm atrapalhado a vida deles Então é uma vida muito sofrida E a nossa presença aqui tem trazido alegria Eles têm trazido uma motivação Algo diferente Eles hoje já têm caminhado Nesse conhecimento da palavra Música Música O processo de trabalho com a comunidade de pescadores artesanais É muito lento Porque nós precisamos de recursos Nós temos manutenção que é cara Nós temos longas viagens de barco Isso vai ter um consumo muito alto de combustível Com isso o resultado é lento Então nós temos que remir Tentar remir o tempo E tentar aproveitar Mas não conseguimos Porque as viagens acabam sendo muito prolongadas Então o processo de evangelização Torna-se demorado Porque uma vez que você vai Você vai ter um longo tempo Para conseguir um recurso e voltar a eles Então fica um processo bem demorado Então fica um processo bem demorado Um retorno demorado Um resultado demorado Música A gente não sabia dessa Da função desses missionários Que representam a minha arte Através do pastor Reinaldo Que ele veio aí para a Trotóia E ele teve conhecimento aqui dessa ilha Um dia ele ligou para mim Se poderia ir fazer uma visita aqui Se a gente aceitava Eu nem conhecia quem era ele Mas como ele se identificou Como missionário da MIAP Que a missão deles era Era visitar as ilhas As zonas pesqueiras E a intenção era Beneficiar no que fosse mais necessário E daí em diante foi Foi maravilha para nós Porque ele saiu Mas deixou o pastor Braga E o pastor Asley Fazendo essas visitas E essas pessoas Trouxeram muitas coisas boas para nós Não só alguns benefícios Que eles trouxeram para cá Mas também a palavra de Deus Que sempre Eles passam para nós Cada vez uma situação melhor Cada vez que eles vêm Que a gente aprende um pouquinho a mais Uma coisa que a gente via Que era a falta de água E hoje Isso não está nem preocupado Quando liga a bomba Estão recebendo água lá nas suas casas Aguando as plantas Enchendo seus vasilhames E a gente fica muito grato É muito bom assim A gente receber pessoas boas Como eles vêm aqui Fazer só o que é bom para a gente Então a gente que mora nesses lugares A gente não tem a facilidade De outras pessoas E eles trazem A gente pediu para os pastores Que a gente precisava de um poço Se eles podiam pedir ajuda Para mandar fazer Então eles ajudaram Pediram recurso Trouxeram as pessoas Elas ajudaram Fizemos um poço Quando tem uma pessoa doente Eles que moram já na cidade A gente vai Lá eles levam para o hospital Ajudam com a ajuda De outras pessoas A comprar o remédio Toda vez que eles vêm para cá A gente faz um culto Toda noite Aí a última vez agora Veio Veio sete pastores A gente fez um culto Foi muito bom Todo mundo veio Todo mundo aqui E os ribeirinhos aqui A gente que mora aqui nessa ilha Todo mundo participou Todo mundo vem Quando a gente chama Geralmente vem todo mundo Para acompanhar E a gente gosta Eu gosto muito Eu gosto muito Do que eles pregam Do que eles falam Só tenho a dizer Que é muito bom A minha oração hoje O meu rogo Que a igreja se desperte Porque muitas famílias Como a família do Wagner Existe E quantas a gente Não está conseguindo alcançar Quantas crianças mais Vão estar sem comer Quantas crianças Não estão sendo alcançadas Porque estão isoladas Em algum lugar Então eu preciso Que a igreja Acorde E venha nos ajudar E ajudar muitos outros Que estão nesses campos Necessitando desse braço Que é a igreja Para alcançar essas vidas Acho que quando o Senhor E cada um de nós Estivermos diante do Senhor Ele não vai perguntar Quão grande eram nossas igrejas Ou quão confortáveis elas eram Mas quanta misericórdia Nós espalhamos Quantas pessoas Quanto necessitado Quantos nós fomos alcançar Eu quero poder dizer Que eu fiz o meu máximo Eu quero dizer Que eu fui além Eu quero poder dizer Que eu tive muitos Colaborando comigo também Então que cada um Possa entender isso Entender que o chamado Do ID É para cada um de nós E há muitas pessoas Que estão esperando Que a gente obedeça E vá até eles Eu queria fazer um pedido A todas as igrejas Do nosso país Que juntem-se E olhem para as famílias De baixa renda As famílias que São carentes A um benefício De alimentação Benefício A uma caseira Para morar E que não seja só isso Que também trabalhe Leve os ensinamentos Da palavra de Deus Para as comunidades E organiza as comunidades A manter um trabalho Para ter uma rendazinha Um pouquinho a mais Existem tantas famílias Sofridas Carentes E só Deus poderá ajudar E nós aqui também Quem olha bem Para a situação Desse pedido A gente deixa Feito As igrejas O campo já está preparado E quando a gente chega Com a palavra Muitas pessoas Têm se entregado A vida para Jesus Mas a nossa Grande dificuldade São de apoiadores Para que possam Realmente se engajar Mandar obreiros Mandar missionários Ajudarem também Com oração Com apoio também De sustento Das pessoas Que são dispostas A pregar esses povos E a gente vê A diferença A gente vê A necessidade A gente vê Pessoas em ilhas Clamando Colocam a igreja aqui Colocam o missionário aqui E a gente fica Com o coração partido Com vontade De a gente se dividir Para morar aqui Morar lá Mas eu creio Que pelo poder do Deus Deus vai mover Para a glória Do nome dele Para a expansão Do reino dele Aqui na terra Amém